Oi, pessoal! Hoje nós vamos brincar com o slime que o papai encontrou. Então vamos lá, menina? Vamos começar, Dalaís, que ela não espera. Não espera. Então vai, abre o seu. Peraí, a Luana vai abrir pra você. As coisas tudo caindo aqui em redor. Olha, a Dalaís é laranja neon. Dá pra ela ir mexendo? Não, deixa ela mexer primeiro na matriz, mas ela vai fazer a meleca. Mexe, Dalaís, brinca? Tá com nojinho, gente. Ah, pegou. Aí, maninha, por favor. Ixi, com dente. Tem que ser com dente. Rosa, deixa a mamãe ver a cor. Rosa neon, e eles vêm com essas bolinhas, gente, pra poder misturar. A sua é que cor? Verde neon, né? Eu achei que era amarelo, mas é verde. Então vamos colocar nos brilhinhos, Dalaís. Não, massa bastante, porque eu acho que tem que abrir bem pra depois colocar o brilhinho direito. Aqui, Dalaís já veio com brilhinho direito. É, então massa bem um pouquinho de vocês, pra poder... Ai, eu tô gostando. É, depois coloca o brilho, senão o brilho vai espalhar a luzinha. Ela já abriu o dela. Agora deixa, Luai. Esses brilhos que você abriu, você pega e me coloca na massinha. E espera você abrir bem a sua massa, aí você distribui... Olha o gato me arranhando. Quem, mas pode colocar assim? Pode, coloca... Luana, ajuda ela aí, você consegue? Só um pouco, Luana, senão ele vai voar todinho. Aí, agora mistura. Luana, coloca um pouco no Dalaís aí. Ó, gente, que gostosinho. Parece ser muito bom. Gente, caiu na boca. Olha lá, Luana. Caiu na boca. Vixe, é tipo umas bolinhas de isopor, ó. Coloca um pouco só, mexe. Mexe, Laís, mexe. Mexe a massinha. Nossa, tá bom, gente. Olha ali, gente. Tá bom, Laís? De novo. Laís, tá bom? Ah, Laís tava interessada em olhar, tá bom? Gente, olha a minha... Ah, ela está misturando ela com a minha. Vixe, é bom que fica tudo colorido. Peguei azul dela. Ah! Né? Tampa eles um pouquinho, senão vai cair tudinho. Conforme vocês vão mexendo, vocês vão misturando. Senão vai derramar e é isopor voa tudinho. Pega o da Laís aqui, Luana. Uhum. Laís, tá legal? Slime. Slime? Isso. Tá muito bom. Gente, vou pegar um pouquinho dos brilhinhos delas. É, tá na mesa, pode espalhar um pouquinho pra cada um. E é bom que vocês estão com tiara de unicórnio, né? Combina. É. Ixi, olha aqui, gente. Olha a alegria delas. Eu sou a Barbie Unicórnio. Barbie Unicórnio. Aqui, ó. Ah, vamos ver. Vamos fazer uma banha. Gente, se inscreve no canal. Vou colocar no banho, gente. Sempre vai ter vídeo legais lá pra vocês. Ah, gente, a gente postou um vídeo onde quero dos bombons. É mesmo, gente. Desafio, olha, ele tá até passando na TV ali, ó. Desafio, trigo na cara ou como um bombom. Acerte a garrafa. Gente, assim, ó. A gente tem que ter o barra pra garrafa em pé. Se não ter o barra em pé, vai ter que colocar a cara no trigo. Exatamente, gente. Também teve comprando ovos da Páscoa. Teve abrindo o ovo da Páscoa. Vamos postar, eu acho que amanhã. Se não for, esse aqui vai ser o ovo da Páscoa. Gente, é muito bom que eles ovoam. Né? E olha só, parece ser muito legal, né? Peguei, peguei. Peguei tudo. Olha só, gente. Gente, a minha tá toda cheia. Tá toda e olha como que fica. Mostra aqui pertinho. Olha só, a cor ficou linda. Ficou tipo rosa com... Gente, vem surpresinha. Olha, vamos ver lá qual que é a sua. Um uniforme. Um box que perto pra mamãe ver. Olha, essa bolinha. Ah, qual que é a sua surpresinha? Essa é a surpresinha de quem? Dois. Ó, um chifreinho de um. Essa é a minha. Vamos ver a surpresinha. Deixa a mamãe mostrar a surpresinha. Gente, a surpresinha dela é um... Gente, tá na mão da Eloá, Luana. Gente, eu... Gosta aqui pra mim ver. É meu. O unicórnio também. Boca dentro. Então coloca dentro. Viu, gente? Ele é muito legalzinho. Prático. A criança gosta muito de mexer. Olha lá. Já quer guardar. Já tem jogo. Meu Deus, eu fiz pum. É, vixe. Gente, eu coloquei aqui. Não, gente, eu ia atrapalhar. Vou deixar o meu aqui, ó. É. Pra você não comer mexer. Pra ficar mais brilho. Então, pessoal, se você esquece, sempre tá vendo a nossa rotina, acompanhando a gente, se inscreve no nosso canal. E dá o like. Dá o like, né? Se dê o like lá. E também, se não... O que que é? Era pra notificações. É, ative os sininhos de notificações, gente. Dê o like. Se inscreve no canal. Que sempre vai ter vídeo novo. A gente, esse ano, vai postar muitos vídeos legais pra vocês. É... Ó, vamos ver. De perto. Olha que legal, gente. Muito bom. Joga ele de uma vez pra ver se ele faz bolha. Estourou. Põe, 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 põe. Vixe, olha a meleca. Hoje a gente tá aqui vendo roubar a minha agora. Gente, olha aqui. Olha a cor do da Eloá. Rosa, com um monte de bolinha azul. Ixi, não foi. A da Laís, ó. A da Laís tá com pouca massinha. É, bolinha. E a Laís, ó. Já tá jogando. Aí, está legal? Tá muito boa essa minha. É, é uma slime, mãe. Tá muito boa. Mas então, pessoal. Vocês gostaram? Sim. Eu gostei muito. A gente só gravou um pedacinho pra vocês verem como é legal mexer com slime, né? Porque as meninas amam. Vixe, a Eloá colocou foi tudo, ó. Vixe, agora mostra aqui de perto a cor do seu. O meu eu vou economizar. Vou economizar. Vixe. Mas então, pessoal. Eu não vou fazer tudo. Vixe, a Eloá deu mais no chão do que ali, gente. Mas então tá bom, gente. Era só pra vocês verem. Vocês gostaram? Eu amei. Gente, se vocês também gostaram, se inscreve no canal. E dá um like. E dá um like. E tchau. Pra ficar legal. Pra ficar legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.